A gente sabe coisa boa aconteceu Itapervi mudou, a esperança renasceu A gente queria uma nova cidade Ela tá aí, olha aí, que felicidade Vem aí um novo amanhã, vem aí Bem melhor pra Itapervi Agora é seguir mudando Com o vinte no coração Agora é Teco Prefeito Com ele a gente vai numa boa direção Teco, 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 Teco Valeu a pena a gente acreditar O que começou comigo Com Teco Prefeito vai continuar Teco, 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 Teco Tem muita coisa boa por aí Diga sim para o futuro Diga sim para Itapervi Diga sim para as escolas do futuro Diga sim para o teatro municipal Diga sim ao parque da cidade Diga sim e muito mais ainda vai acontecer Teco, 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 Teco Valeu a pena a gente acreditar O que começou comigo Com Teco Prefeito vai continuar Teco, 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 Teco Tem muita coisa boa por aí Diga sim para o futuro Diga sim para Itapervi Teco, 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 Teco